Sim, estamos aqui fazendo um vídeo sobre crianças agressivas. E aí, o que você acha de crianças agressivas? Fica doida, mas assim... Doidinha é? Doidinha. Você é agressiva? Não. Tem certeza? Certeza. E quando você fica batendo no bumbum da mamãe quando a gente vai tomar banho? Sou agressiva, né? E aí? Socorro! Tenho medo de criança agressiva. Comer a cara de criança agressiva. Comer a cara da criança agressiva. Faça a cara. Deus doente. Beijo pra todo mundo. Socorro! Tchau!